FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL MAIS UM VÍDEO DE FIFA 20 ULT MADE TEAM PESSOAL, JOGADOR AQUI, TÁ MUITO BOM, PESSOAL, MUITO BOM ELE SEMPRE É MUITO BOM, TÁ Ó, lembra que eu falei no vídeo anterior Esse jogador já não tem 1600, 1600, sempre que vocês analisarem esse trade aqui Dá uma verificada se ele tá saindo bem aí, tá E por quanto que ele tá saindo aí o preço praticado aí de venda, tá Por enquanto 1900, se não 2000 Ô, Dana, olha só, 2100, 2100 só tem um E a procura é grande, tá Saindo aqui vocês vão ver que as coins vão subir Ó, 2200 já não tem, 2300 já não tem Show de, olha só, vamos dar uma olhada aqui ó 2 e, 2 e 500 agora, 2 e 500 Faremos um teste, sai, sobe coins, sai, sobe coins Entra aqui, vai, sobe, ó, tá vendo Aqui ó, 1400, não, 1400, não 1800, opa, 1800, 1800, 1800, 1900, 1900 E agora, podemos vender por 2 e 400, 2 e 300 ali Beleza, olha só, olha só, vamos fazer testes? Ah, mas não dá pra vencer no lance, não dá pra comprar, o quê? Vamos ver aqui ó, mostro pra vocês aqui que é 100% possível de fazer Olha lá, 750, dá pra ganhar ali mais ou menos de 1500 a 2 mil coins por carta aqui, tá Falando sério, hein pessoal, ó, 750, 750, 700, 950, tudo bem, 950 Vendendo a 2 e pouco, tá bom, 700, 700, 700, show de bola E aí vem, 550, 550, muito bom, 550, 550, olha só, 500, meu Deus, 450, tá Ó, e me dei o luxo de dar aqui um lance de 1000 pra vender, lógico, por 2 e 300 Então estamos no lucro, tá Aqui já compraram, né, 2, 200 ali no lance Venceram 2, 200 e aqui 700, olha só E eu tô perdendo um aqui, ó E acabei de perder um aqui por 8, 750 Tenho mais Ó, tem mais uns aqui, ó, vamos dar Vamos dar e vamos deixar, beleza? E é assim que vocês vão vencer os lances também, ó Tem vários lances, tá Tudo bem, 23 minutos e tal Você tem que acompanhar, beleza? Pessoal, vamos então tentar lançar esses aqui Acho que nesse vídeo aqui, ó Vamos já zerar aqui os que eu perdi Eu vou pegar todos aqui e vou lançar lá Tudo bem? Vamos fazer mais um teste aqui pra vocês Item muito bom, tá Eu vou vir aí dentro desse evento que tem aí, tá Com mais dicas pra esse evento, tá Mas por enquanto, dá pra lucrar com isso daqui, tá Então nós temos vendidos aqui, 9 Beleza, guardem aí, 9 Vamos sair, ah, antes de mais nada Deixa eu dar uma filtrada aqui Só pra ver por quanto que ele tá aqui, tá 2,400, não, 2,500 Ó, já vendeu um de 2,500, pessoal Então vamos fazer aqui, ó Dá pra gente usar em par também Enquanto tá vendendo lá Eu vou fazer aqui alguns lançamentos, ó Já tá subindo as coisas, tão tirando nossos lances, né Mas olha só Ó, vamos fechar um no 2 aqui 2,200 Ó lá, vamos ver se vai vender, hein 2,200 O que mais? Vamos aqui, ó Mil, ah, 2,000 Ó, mil, 2,000 Tá O que mais? Vamos aqui na ponta aqui Vamos lá 2,200 5,50 nós pagamos, hein, pessoal Uau Vamos testar aqui, 1,800 1,900 em 1 Não quero desvalorizar muito o item aí Tá Então eu vou lançar um 2,400 Ó, lógico, né Sendo que tá praticando aí 2,500 Aqui, ó 2,200 nesse 500 nós pagamos Muito bom Tá 550, legal Vamos vender aqui por 2,100 Tudo acima de 2 aí Tô abusando, hein, pessoal Vamos lançar aqui, 1,801 Vamos lançar 1,800 Só pra vocês verem aí como tá saindo 1,900 Pagamos 1,950 ali O que mais? Vamos lançar aqui, ó 700 Vamos lançar 1,700 Tá barato, hein Tá gratuito aqui, hein E vamos lançar mais um aqui, ó 2,000 Legal E vamos lançar mais um aqui, ó 2,100 Show de bola Melhor horário pra vencer os lances É a noite, hein, pessoal A noite ou a partir das 4,30 da manhã ali, ó 4 horas já tem bastante Da manhã, hein, pessoal Ó, 450 Vencendo esse aqui Quem diria, hein Ó, vamos lá Show de bola E mais um aqui, ó Vamos fechar no 2,200 aqui E esse aqui Deixa eu ver como que tá esse aqui 600 Ó, tem mais de 600 ali, né Ele vende aqui por 1,000 Eu vou lançar 1,000 aqui Ele deu uma desvalorizada agora A partir das 9, ele começa a vender Muito bom Vamos ver se a gente já vendeu alguns ou não Deixa eu ver aqui, ó Por enquanto, 9 Estou perdendo todos os lances meus aqui Ó, eles estão postando nos lances, hein Eles estão postando nos lances Vamos lá Demora uns 30 minutinhos aí pra vender, tá, pessoal Mais vende Ok Carta bem procurada E sempre foi, tá Ali, ó Ó, vendeu uma Vamos ver aqui, ó 1,800 Ó, 1,900 1,900 Ó, vendeu essa aqui, ó Acabou de vender 1,700 Né Tava 9 ali, ó Tava 8, né Já tá 9 aqui Beleza Vou vender todas, viu, pessoal Não tenham receio, tá Lógico Faça um teste Uma ou outra ali Tá Mas dá pra vender todas ali Enquanto tá vendendo ali Vamos fazer aqui um Um filtro básico Aqui, ó Já não tem, tá Vem, ó Tentar sniper aqui Nesse momento Vamos ver se a gente consegue pegar Uma de 500 600 Aqui Geralmente aparece, viu, pessoal Geralmente aparece, ó Pode ver que não tem nenhuma baixa Pra sniper 2,400 Deixa eu ver 2,500 Se aquelas lá já vazaram Ainda estão aqui, ó Ó Caiu uma aqui agora Uma já foi embora Mas caiu uma outra aqui, hein Então era em tese Aqui duas só, hein Meu Deus Vamos ver se a gente encontra uma aqui Dá pra gente vender ali, viu, pessoal Eu não vou esticar muito o vídeo, não Pra vocês não perderem tempo, tá Ah Não acreditaram Ó, já vendeu 11 aqui, ó Pronto Já não tem como não acreditar, tá Mas vamos supor que ainda assim Você ficou meio Ai, será que vende? Não Pega 2, 3, 4 O que que são 500 coins, 600 coins Você vai vender por 2,400, né Deixa eu ver aqui, ó Olha lá, já subiu lá Deixa eu dar uma olhada aqui, ó 1,800, 1,800 Opa, 1,900 já tá 1,900 Agora a partir daqui, ó 1,700 Olha lá, 1,900 vendendo, ó Show de bola E tem mais, hein Saiu uma de 1,800 por aqui, hein Ó, tem bastante 1,800 Saiu uma de 1,800 e 1,900 Legal Eram as mais baratinhas ali, ó 11 vendidas, tá Tava 8, já tá 11 Será que a gente vai vencer aquele lance ou não? Ah, tão tirando, ó Os caras tão bem ligeiros mesmo, hein Mas vocês viram que já tá vendendo, hein, pessoal Então, eu não vou perder Ó, vamos ver aqui Opa, beleza Tem 2 aqui e não tem mais Meu Vamos vender todas ali, tá Fácil, fácil, fácil Pessoal Então, a dica é essa daí Tentem pegar Eu já passei essa dica Esse item, tá Junto com outros aí No vídeo de ontem Ou vídeo anterior, tá Tá até na descrição aí pra vocês Mas tentam aí É... Com essa daqui Independente da plataforma Tentem aí Mais um Austin aqui Tá Charlie Austin Muito bom Tá Muito bom mesmo E aí tem lances, né Talvez eu vá vencer esses ali, ó Tem mais um lance aqui Tem um lance ali Eu tô tentando vencer vários lances aqui Opa Caiu mais uma de 2,500, ó Mais um Beleza A gente tá no Por enquanto Estamos no lucro Ó, vendeu mais uma Aí vai 2, hein Será que foi 2? Vai vender todas Vai vender todas Pessoal Todas, todas Deixa eu ver aqui 1800, 1900 Tudo bem Vamos ver aqui, ó Ó, tô falando, ó 2 Vai bater 2,400 Tá Imagina quantas cartas eu tenho aqui, ó Tenho bastante Já vendeu mais um Tiraram o lance Mas, ó Ainda tem, ó Vendeu de 2 Mas, olha só Eu tenho 1800 Tenho 1900 Então, eu tenho várias cartas aqui ainda Que dá ali, ó Ah não Essa é outra Então, dá pra gente fazer uns bons lucros ali, hein Estão tirando aqui, hein Olha só, eu vou dar 1100, pessoal Até uns 1500 ali dá pra dar Mas, eu não vou dar porque dá pra vencer mais barato, tá Eu só vou tentar na disputa aqui Pra vocês verem Que, realmente, o pessoal tá Tentando vencer aqui Vamos ver aqui 12 vendido Por enquanto Tudo bem Vamos lá Vamos ver 40 segundos aqui A gente já Já vê aqui Sim, a gente já Ó Legal, hein Legal, legal, legal Show de bola Vou zerar isso aqui, hein Mil coins aí, ó Vendido mil coins ali, ó Tá Só essa daqui, ó Só pra vocês terem uma ideia ali Tá Deixa eu ver aqui, ó Tem de 1800, olha 2200 Quanto mais vai alcançando ali Próximo dos 10 minutos Mais fácil ela vende, tá Aqui, ó Tem de 1800 ainda 1900 Logo sai, hein Logo sai Eita, eu vou vencer mais um ali, hein Ó Vou vencer mesmo, ó Opa, opa Isso, olha lá Tá vendo, ó Tudo bem 1100 e tal Mas já vende por 2 Vende por 2,500 2,300 Né Deixa eu ver aqui o filtro Como é que tá Aqui, ó 11 vendidos Deixa eu ver esse filtro aqui 2,500 Quantos que tem ali Ó Uma já vazou Já foi embora Que era a última lá Acima de 2 horas Que tinha, né 3 horinhas ali 2,59 Então, ó Meu Deus Vamos lançar isso aqui já Tá vendo É fácil, hein Pessoal Muito fácil Tá Dá pra fazer trade Com essa cartinha aqui, ó Naturalmente Ó Vou colocar 2,100 nela Vai 2,100 Beleza Então, ó Então, pro vídeo não ficar tão extenso aí Pessoal, ó Eu vou encerrar por aqui Vou pedir like de vocês, tá Com certeza vale seu like aí Tá bom E acompanhem pelo Twitter Que eu vou lançar todos os vendidos por lá Tá Talvez ainda hoje Beleza Ó Temos esses vendidos aqui já E temos os outros por venderem A gente vai vender Tá Fiquem tranquilex E Vamos acompanhar esse Esse novo evento aí Tal Mas Que vai dar pra gente lucrar Muitas cartas aí também Muitas coins Também Fantástico Valeu pelo like Valeu por comentar Sempre comentando aí Pessoal Tá E Tamo junto, hein Abraço Tchau É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixe em abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Tchau 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 Tchau